O que eu mais temia aconteceu O que? Fiuk é o novo líder do BBB Que merda, hein? Sabia não? Ah, a gente fala de BBB agora, né? Ah, você não sabia não? Ah, tá! Quem vê pensa, um viciado em BBB falando que não sabia Eu assisto às vezes, assisto Todo dia ele assiste Hum, é mesmo! Hoje o tema é BBB porque a culpa disso que está acontecendo é nossa É burrico Porque Fiuk foi pra vários paredões e ninguém eliminou Pô, o Fiuk chegou lá na final, cara Eu não botava fé não, achei que ele ia, ó, zarpar Ah, ele era chato pra caralho, né? Essa é a verdade Eu não botava fé nele não Até nessa prova aí, achei que ele ia, ó, cair rapidinho da parada lá Ontem, quando a gente estava aqui conversando Minha mãe e o Luiz começaram a falar que ele estava ruim E eu fiquei falando, gente, ele está bem, ele está bem, ele estava bem, gente É mesmo, é? Pô, mas o Fiuk foi ligeiro, pô Por quê? Porque, lembra quando ele teve que fazer o monstro com a Juliette? Ah, verdade! Ele ficava, que ele era a guardinha lá, tudo Ele ficava toda hora saindo e precisava fumar Não aguentava, né? Não aguentava, é E eu acho que a Juliette ficou 5 horas a mais do que ele, né? 5 ou 6 horas É, e nesse daí ele ganhou, pô Então ele é ligeiro E já é a segunda prova de resistência que ele ganha, ele ganhou uma outra que ele ganhou do Arthur, lembra? Que ele ficava correndo, aquela que tinha que ficar correndo Era na Juliette, não era? Na Juliette, é Segunda Ganhou outra É, quando é pra valer, ele manda bem Provando que o cigarro e o crossfiteiro ali, tá Deito pra uma e malhar, tá uma briga boa ali, né? Mas enfim, gente, eu tô inconformada ainda que Fiuk está na final Apesar que tá rolando no Twitter ali, eu tava vendo um zoom, zoom, zoom antes de eu começar aqui a gravar Que ele fez xixi Não sei, porque assim, é muita fake news que rola, então é muito difícil saber se realmente é real ou não Vamos saber hoje à noite, com o Thiago Leifert, se ele é oficialmente o líder do Big Brother Eu tenho esperança que vai ter algum erro, mas acho difícil Antes da gente falar sobre a prova, eu quero começar falando de ontem à noite Que pouca foi a eliminada, acredito muito que se pouca não tivesse salvo o Fiuk, ela estaria na casa Pô, mas pouquinho foi resistente, né? Pra quem só dormia, cara, chegou quase na final Meu, mas ela tava ontendo um papo com a Ana Clara, falando sobre essa coisa, né? Perguntaram pra ela dela sempre dormir e eu me identifiquei muito E uma vez eu tinha até conversado, não sei se foi com você, não lembro com quem, sobre essa questão do refúgio, né? Ela falou que o sono pra ela é uma forma de refúgio Então quando ela tá se sentindo perdida, tá se sentindo mal Ou em alguma situação que ela não gosta, ela dorme E eu sou muito assim, então se eu tenho algum problema, se eu tô muito ruim, o meu refúgio é dormir Então quando ela falou isso, e eu já tinha dito, será que esse é o refúgio dela? Então quando ela falou isso, eu me identifiquei muito com ela Que o meu refúgio também é dormir, e Pocah vem aí provando que Dormir é sempre a melhor opção Ela chegou praticamente na final Se ela tivesse escolhido o Fiuk, pra mim ela tava aí garantida pelo menos E ela saliu a uma galera que saiu muito cedo, né? Ela se reinventou no jogo, dormindo, mas se reinventou Como o Arthur se reinventou um pouco também, né? Então os dois ali conseguiram chegar bem longe Porque a gente achava que eles iam bater e sair, né? E eles resistiram aos paredões e tal, e foram homens, cara, não botava fé não Pocah saiu e aí ficaram Fiuk, Gil, Juliette e Camila Começou a prova de resistência, a prova de resistência foi da Avon Quando eu olhei aquela prova de resistência, eu já fiquei tonta só de olhar a prova de resistência E a Camila chegou a vomitar mesmo ou não? Chegou, mas a gente vai chegar nisso, calma, calma, vamos por parte Dava ânsia só de, a gente que tava do lado de fora, já dava um mal estar E Camila contou que tem labirintite, e aí começou a rodar Eu achei que ela durou bem até, pra quem tem labirintite Não lembro, mas ela começou a passar mal, ela ainda vomitou Vomitou lá na parada Vomitou Sua mãe falou sério que ela vomitou, claro Ela vomitou É? Espirrou arroz mesmo no Fiuk, tudo? Não Não? A minha mãe tava trolando ali, a gente ficou falando que ela tinha espirrado arroz no Fiuk Meu Deus do céu Não, ela só vomitou Pô, vomitou bonitinha Se é que tem alguém que vomita bonitinho, né? Mas ela vomitou Eu achei que poderia ser, sabe quando você vomita e melhora? Você vomita e volta das cinzas? Porque às vezes tem isso, né? Eu já vomitei, mas eu acho que isso é muito quando você bebe, né? Não quando você tá girando o tempo todo E aí ela ficou muito mal Teve uma hora que ela realmente teve que pedir pra sair Porque essa era uma prova que você tinha que pedir pra sair, né? Porque você tava toda amarrada e os dubbies tinham que ir lá tirar Ela entrou na casa carregada Ela ficou realmente muito ruim com a prova Eu não ia resistir a essa prova também não Bem difícil Não, eu acho que eu sou bom na resistência Não aguento muito tempo em pé e tal Sem comer, sem beber Mas eu acho que essa parada girando Eu não ia longe também não Uma coisa que eu esqueci de contar É que essa prova de resistência Além de você garantir uma vaga na final Ela também levava você pra Nova York E te dava um dinheiro Mas o que me chama a atenção é a viagem pra Nova York Porque quando eles falaram que você vai pra Nova York Que ia conhecer um espaço da Avon que tem em Nova York Todo mundo falou Nossa, eu nunca vi pra Nova York Camila, Juliette, Gil E aí fizeram a fatídica pergunta Phil, o que? E você? Já foi pra Nova York? Aí o que ele me respondeu, gente? Ele falou assim Ah, fui rapidinho já Só trabalho Rapidinho Nem curti Ah tá Ai, gente Quem acreditou nessa história Que ele foi rapidinho em Nova York e a trabalho? A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Eu já tava imaginando o que? Gil e Juliette em Nova York juntos Ia ser tipo o Paulo Gustavo e a Monique Os homens são de Marte, é pra lá que eu vou Eu amo esse filme É um dos meus filmes favoritos Eu já imaginei os dois falando inglês Sorry Batendo nas pessoas Sorry, sorry Já imaginei a cena Vamos barrar em alguém e pedir sorry Vamos Ai, sorry A Gil e Juliette era deles isso Fiquei realmente chateada Quando começou a prova do líder Eu já achei que ela ia ser bem difícil Achei que eu não aguentaria Porque além de rodar Tinha chuva Chuva não, né? Água Vento e calor Mas a galera tava passando muito frio Como eu disse, Camila foi a primeira a desistir Foi carregada pelos dummies Direto pra casa Vomitou, passou bem mal E seguiu na prova Juliette Fiuk E Gil Juliette tava bem mal Eu tava vendo os takes dela Ela tava bem mal já Ela falou que também tem labirintite Não tão forte quanto a Camila Mas ela já tava bem mal E bem fraca Mas ainda assim Ela ficou bem, gente Ficou até... 5h45 Ela pediu pra sair Anotei, hein? Ela também vomitou Um pouco Passou um pouco de mal Aí uma hora ela não aguentou mais E pediu pra sair Aí ficou Gil E Fiuk E aí eu tinha certeza que quem ia ganhar O Gil O Gil, óbvio O Gil aí, ó Eita Tem uma torcedora do Gil aqui passando Na sua timeline Gil e Fiuk Aí eu falei Força, Gil O plano segue Segue o jogo Mas eu já tinha reparado que o Fiuk tava melhor Se você olhar os vídeos Você percebe que o Fiuk Aparentemente tá melhor Eu não botei fé no Fiuk, não Porque logo no começo Começou a girar Ele foi meio pra trás Assim, ficou meio estranho Eu falei Cara, acho que ele não vai aguentar muito, não Mas... O quê? É, tá bom Quando tava lá só Gil e Fiuk O Fiuk começou a falar que só saia de lá desmaiado E o Gil começou a falar que tinha certeza que o Fiuk era o campeão Então não fazia diferença se ele ficava lá ou não Porque ele tinha certeza que o Fiuk era o campeão O Gil falou que o Fiuk era o campeão Tinha certeza que ele era o campeão do Fiuk Vamos saber Ficou nessa Até que Gil realmente já estava bem abalado O Gil tava bem abatido Ele pediu pra sair Infelizmente não aguentou Quanto tempo ficou? Não notei o tempo do Gil Ah, não acredito Tudo errado essas perguntas Mas enfim Eu fiquei só impressionada como o Fiuk Ficou tanto de cigarro Que esse homem fuma Conseguiu chegar Na final De uma prova de resistência Ficou girando lá Acho que mais de 10 horas Da tecido, né? E ficou com a abstinência de cigarro Todo esse tempo É, sem um cigarrinho, cara É lamentável Mas é isso Tenho fé que o Twitter pode estar certo De que Ele fez um xixuzinho Mas agora a pergunta que não quer calar O ADM de Juliette O pessoal do ADM de Juliette É uma galera meio gênia, né? A galera é inteligentíssima Isso não mancha Não acompanha o ADM dela Eu quero saber Será que eles vão ser fora a Gil Ou fora a Camila? Porque eles vão ter que se posicionar A Juliette tá no paredão É, Juliette Onde eles vão puxar? Talvez Eu acho que ensaia a Camila, né? Mas sei lá De repente se eles puxarem fora a Gil Talvez o Gil, ó Se você fosse o ADM de Juliette O que você colocaria? Eu colocaria fora a Gil Eu também colocaria fora a Gil Vamos pensar jogo, né? A Camila sempre foi aliada da... Não tão aliada da Juliette Mas também nunca falou mal da Juliette Já o Gil não, né? O Gil teve ali o problema dele com a Juliette Falou mal da Juliette Deu aquela desviada com a Juliette ali Então eu acho que... Não, eles se gostam Eu adoro a amizade deles Acho linda Mas assim, se eu sou no ADM Eles precisam se posicionar Não dá pra eles serem Fica a Juliette Eu acho que eles tem que ter uma posição Até porque eu acho que o Gil Mínimo Mas ele tem um pouco de chance De tirar esse prêmio da Juliette Camila não tem, gente Nem fio Mas ontem Uma coisa que me surpreendeu muito Eu não sei se vocês repararam Poca saiu com... Eu anotei quantos por cento Poca saiu com 73,16 E em segundo lugar Ficou o Gil Não ficou a Camila Camila ficou em terceiro Então o quê? Isso me faz pensar Que Gil ficou na frente de Camila Então será Que se esse paradão realmente for verídico Realmente o fio que for determinado como líder Gil sai e fica a Camila? Não sei A minha torcida aqui de fora É que a Camila saísse Eu gosto muito da Camila Minha final seria a Juliette Gil e Camila Seriam meus três Só que eu acho que a Camila Ela foi um pouco planta durante o jogo Não dá pra negar Eu acho que ela tinha um potencial Do cacete Ela tem um jeito aqui Um tudo Eu acho que ela tinha mais a entregar Mas ela não entregou Esse conteúdo de qualidade Que eu esperava da Camila Mas Gil entregou Gil foi dar a cachorrada O Gil foi protagonista Junto com a Juliette Então pra mim Eu acho que eu acho que dos três ali É o único que eu queria que chegasse na final Cara, o Gil Não, a Juliette? Não, a Juliette eu não queria que o Juliette chegasse não Pior que o Fiuk tá na final, né velho O Fiuk tem o rancinho dele já, né cara Assim como o Thiago também deve ter o rancinho do Fiuk, né O Thiago deve ter o rancinho do Fiuk Porque é o mesmo motivo Porque eu acho que ele não se posiciona direito, cara Ele é muito cheio de dedos, né Tipo, ele fica sempre em cima do muro Ele não quer falar Ele fala meio que não falando Ah, ele me... Ele fala, quem você quer que... Quem você quer que não ganhe? Não ganhar é muito pesado, né Thiago? O Thiago tem que falar É o Arthur, mas você sabe, né Arthur, pô Não é que eu não quero que você não ganhe É, mas aí tem que falar e tal E eu... Tipo, pô Ô Thiago, você me deixa numa situação complicada aqui e tal Tá bom Eu vivi com uma pessoa que era exatamente como o Fiuk Eu acho que é por isso que eu tenho um ranço alimentado dele Chato pra caralho Chato pra caralho E eu falo que na vida A coisa que eu tenho mais medo Até twittei isso um dia desse Essa é que nem o Fiuk Porque o Fiuk, ele acha que ele é uma pessoa legal Centrado E na verdade ele é só chato pra caralho Eu tô passada, chocada Então é isso, gente Conta pra mim nos comentários Quem você acha que vai ser o eliminado Eu acho que vai ser a Camila, Luiz Eliminado? Eu acho que vai ser a Camila também Mas eu tenho esperança ainda que Fiuk Fez xixi na calça Nunca rezei tanto pra alguém fazer xixi na calça E vai ser desclassificado da prova E Gil será o líder Será? Você acha? Eu tenho certeza Você acha só? Não É que é ranço, né? Ranço são eternos Já diria quem disse Conta pra mim quem você acha que vai ser o campeão Eu já tenho aqui minha campeã bem ao meu lado Eu entendi a referência Luiz, quem você acha que... Quem você acha não, né? Porque achar a gente acha que é a Juliette Eu quero torcida Eu quero posicionamento Eu quero que ganhe Juliette Eu quero Gil Gil do Vigor Gil do Vigor É tchac, 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 tchac Mas minha torcida ainda é Juliette em primeiro O Gil foi o melhor É possível não gostar do Gil Queria muito ser amiga do Gil Será que tem alguém que não gosta do Gil, cara? Ah, será, gente? É impossível não gostar do Gil É impossível Se você não gosta do Gil, você já deve ser cancelado É isso Curte o vídeo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E se você gostar que a gente comente Big Brother Fala, comenta mais Big Brother Mentira, não adianta Porque o Big Brother praticamente já acabou Mas se vocês gostarem Eu volto pra falar da final Beijo Curta o vídeo Se inscreve no canal Fui Fui